Sim, vamos que vamos! Meus amigos e minhas amigas, aqui no canal é assim, você fica sempre muito bem informado de tudo o que acontece no nosso Mascão. Conheceu o meu trabalho? Se inscreve, compartilha para geral e vamos que vamos! Sim, meus amigos, Zé Ricardo chega a acordo com o Vasco e deve assinar ainda neste sábado o que esteve trazendo para nós lá no seu Twitter, o jornalista Vene Casagrande. O técnico Zé Ricardo e a diretoria do Vasco se acertaram e vão assinar o contrato ainda neste sábado. A diretoria vascaína está há muito tempo se reunindo, reunindo, reunindo e não anuncia nada. Está aí anunciando, provavelmente ainda neste sábado, o técnico Zé Ricardo como novo treinador do Gigante da Colina. Ele que já passou pelo Vasco e está de volta ao time do Gigante da Colina. Segundo as informações que nós temos, Zé Ricardo teria ficado impressionado com a chance de começar um trabalho do zero e fazer ali o time do jeito que ele quer. Zé Ricardo que tem vários adeptos, vários conhecedores de futebol que acham que ele conhece e muito de bola, que vai fazer um bom trabalho, mas que sai do Oriente Médio deixando a sua equipe na zona de rebaixamento. É aquilo que eu sempre falo no canal aqui, não vou ficar iludindo o torcedor. Eu conto, é a verdade para todos vocês, que ela sempre prevalece. Mas, Zé Ricardo chega ao Vasco para ser o novo treinador do novo Vasco que todo torcedor quer. Você gostaria, você gostou aliás, de Zé Ricardo como novo técnico do Vasco? Deixa nos comentários aí, meu amigo, minha amiga. Fato é que o planejamento para 2022, chegando ao Zé Ricardo, começa a valer a partir de hoje, 4 de dezembro. É o que o torcedor espera com novos jogadores, novos rumos para 2022. É, meus amigos, e o Leandro Castanho mais uma vez postou gerando muita revolta na torcida vascaína. Ele comemorando ali alguns anos da conquista do Corinthians, num brasileiro que era nosso praticamente. Vocês vão lembrar disso? Estão lembrados? E o Castanho esteve postando e deixando a torcida furiosa. É aquilo que eu sempre falo, Castanho, não está satisfeito? Pegue as malas, meu amigo, e ó, dá linha na pipa. Porque a maioria da torcida vascaína, pelo que a gente percebe, não está satisfeito com o seu futebol e não está satisfeito também com você jogando pelo Vasco da Gama. Meu amigo, um ótimo fim de semana, um forte abraço, vamos que vamos!